Ela pode ter a fez longe, ela é um fantasma. Os perus não são tão bons como se imagina. Me chamo Jess, Jess Black. Me encontrei na serraria. Os dias do cozinheiro são computados. Os dias do cozinheiro. Os dias do cozinheiro. Os observacionistas que foram presos aqui. Agora não conseguem escapar. Você devia ir em frente. Vê se consegue ajudar eles. Eu caçava para um taxidermista e dava uma prata por esquina. E aí, está. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De que buraco você brotou? Obrigada por limpar minha barra. Meu nome é Jess. Se tá querendo arrumar briga com a seita, acho que já deve ter conhecido meu tio Dutch. Olha, não tenho muito tempo pra perder. Então vou direto ao ponto. Eu tava atrás de um dos fanáticos do Jacob. Ele é chamado de cozinheiro. É, não parece muito assustador, mas vai por mim. Ele é um depravado. Quase encontrei ele. Mas uma patrulha da seita me pegou de surpresa. Preciso da sua ajuda. Não podemos deixar o rastro esfriar. Se estiver querendo se juntar aos Whitetails, essa pode ser a sua chance. E ainda por cima, você ajudaria a mandar um filho da puta pra cova. Tenho que ir. Já perdi muito tempo. Vem comigo. O portão do Helium treina todos os soldados deles por lá. Todo mundo sabe disso. Tá vendo isso? É o cartão de visitas dele. Gente inocente, queimada, viva. Condição de voo perfeita. Eles tiram você da sua casa, do bar, até da igreja. Não importa o lugar. Aí colocam você em uma das duas categorias. Fraco ou forte. O Jacob tá montando um exército. E quem não puder ou não quiser lutar por ele, acaba morto. Ele chama de selecionar o rebanho. Matar gente inocente a rudo. Ninguém acreditava que isso tava acontecendo, porque ninguém queria acreditar. Merda! Seita à frente. Nossa, foi por pouco. Não posso esperar pra essa guerra acabar. E aí Romain... BAM E tem o cara que estamos atrás, o cozinheiro. Ele é um dos favoritos do Jacob, é o que lidera o expurgo dele. O cozinheiro compactua com tudo o que Jacob faz, mas esse filho da puta vai ter o que merece. A Kinha atira bem. Ela praticou até o sétimo mês de gravidez. Mas o doutor Chatonilto achou mais seguro, ela parar de mexer com a arma. Vamos dar uma olhada. Cuidado, indiscrição. Merda. Não vejo ele em lugar nenhum. Mas tem umas pessoas presas. Trata as pessoas que nem animais. Prendendo em chalas. Beleza, vamos nessa. Mas cabeça baixa, hein? Se não se pire, o Zepin já é. Não se preocupa. Vou mandar ajuda. Tem que mandar. O que eu fiz pra merecer isso? Então, essa é a cara de quem perde a esperança. Vamos ajudar. Certo. Ele está por cima. Pode ser nada. Por que? Eu vou acessar. Porra. A cidade do ataque é aéreo. Por coração. Pode ser, chato. Estão matando ele. Essa questão de ter uma razão pra viver realmente traz uma perspectiva diferente ao fim da morte. Eu já tava começando a ver uma luz me chamando. Oh, obrigado. Tinham outros. Eles foram levados pra mim. Ajuda a minha fita. O que eu fiz pra merecer isso? Me ajuda pra mim. Ajuda a minha fita. Obrigada, gente. Obrigada. O cozinheiro. Ele... Beleza, vamos andar. Levou pra montanha. Não se cansa de salvar todo mundo. Quer saber, o que chamam ele de cozinheiro? Uns anos atrás, o Jacob mandou um cara atrás de uma família. Eram os pais e os filhos deles. O primeiro passo foi deixar eles com fome. Não dava nada. Nem uma gota de água. Depois de três dias... Eu tenho amigos daqui que desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Mas as crianças não queriam. Então os pais forçaram elas a beberem. Elas vomitaram na mesma hora. O cozinheiro não gostou disso. Então, pendurou os pais nos postos sob o sol que mexam. Espera. Acho que ouvi alguma coisa. Vamos ver o que tá acontecendo. Eles vão... Temos que dar um basta nisso antes que matem todos. Menos um. Merda. Acho que... Hora de atacar. Levando o nada. Eu tô vendo o alvo. O pecador está ali. Alvemos o vencer. Sou o senhor. A morte vem de cima. Prazer. E aí, mais algum... Único jeito de nos livrarmos dessa violência toda é com mais violência. É preciso. Vai, é o que podemos fazer. Vamos. Então o cozinheiro prendeu os pais nos postos e decidiu dar água pras crianças. Aí ele perguntou se elas estavam com fome. Elas estavam, então responderam sim. Começaram a implorar comida. Ele perguntou se elas queriam porco. Elas disseram assim. Aí ele foi até os pais. Tirou os sapatos deles. E começou a cantar. Um porquinho rosa foi no mercado. E o sangue começou a jorrar aqui na entorneira. O Jacob Speed está criando um exército nessas colinas. Um pedacinho pras crianças com um sorriso no rosto. Uma hora os porquinhos acabaram. Aí ele riu. E tacou fogo nos pais. Não sou muito de me preparar como alguns aqui. Mas eu me viro bem. Meio doce de carne queimada. Eu nunca vou esquecer aquele cheiro. Quando eles pararam de gritar. Eu olhei em volta. E ele tinha simplesmente sumido. Desapareceu que nem um demônio na noite. Enfim. É por isso que chamam ele de cozinhamento. O portão do Éden treina todos os soldados deles por lá. Todo mundo sabe disso. Vamos olhar mais de perto. Os fracos são impuros e indignos. Suas almas assoladas pela imundície. Então ele as queima com o fogo. Olha ele ali. Aquele cozinheiro escroto. Queimem. Queimem com a luz do nosso pó. Droga. Ele tá queimando eles. Sacrifiquem. Alvo mais que adquirido. Os fracos são impuros e indignos. A gente vai bombar. Fogando o alvo. Na mira. Contato visual. Pode se preparar. Corrindo. Olha o ataque aéreo saindo. E agora, Jax? Não sinto nada. O Dirty tava certo. O cozinheiro morreu. E não tô sentindo nada. Tudo que eu queria era achar esse cara. E agora... Eu não... Eu não sei o que fazer. O Dirty tava certo sobre muita coisa. Aceita. Eli. Talvez ele esteja certo sobre você também. E se você... Precisar de alguém pra te ajudar... Me dá um toque. E... Valeu. Por tudo que você fez. Eu tenho amigos daqui que desapareceram e ninguém sabe o que agora... Tchau, tchau.